Essa aqui é a Cão Fiança, a maior escola de treinamento de cães do Brasil. E pelas próximas horas eu vou realizar várias provas, pra no final tentar ganhar o certificado de treinador por um dia. Vamos ver se eu sobrevivo até lá. Mês passado eu fui desafiado a correr de um cachorro de treinamento. Aê senhor, rádio! Hoje vai ser o desafio um dia de treinador, tá preparado? Esse é o Gustavo, profissional responsável por toda a operação canina desse vídeo. 100 cachorros, galera! E você já vai começar agora com uma função excepcional. Denise, vai lá com ele fazer a limpeza dele do canil. Recolher todas as fezes dos cães. Mas tem 100 cachorros aqui, né? Não tem problema. Lembrando que esse era apenas o nível 1 colmeia. Conforme esse vídeo passa, os níveis vão ficando cada vez mais difíceis. Aqui, ó, tem uma grada aqui pra ti. Opa, esse é do pônei, mano, é um pouquinho maior. Enquanto eu começava a minha jornada pra recolher as fezes dos 100 cachorros do canil, os meus pais estavam brincando com os filhotes. Dá pra brincar também? Jogar um futebol? Aí, ó. Ai, goze! Bora, bora, Natan, você tá muito devagar. Tem mais cocô. Ai, meu Deus do céu! Tô tacando cocô em mim aqui. É cocô que não acaba mais. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ah, a vida não tá tão difícil aqui no treinamento de cachorro. Que isso, mano? Que negócio? Acorda, Natan! Acorda, Natan! Que isso, mano? Cocô de cachorro em mim ou Denise? Não, esse é de cavalo. Esse aqui é o cão que você vai conduzir, tá? Presta bem atenção, o cão tem que estar sempre do seu lado esquerdo, tá? E acompanhando a sua caminhada, tá bem? Tá bem não, moça. Para falar a verdade, eu não entendi nada que você falou. Treinar os cachorros fora aqui do canil, na rua. Pode dar um rolezinho com ele na praia ali? Não, você tá doido? Tomar um banho? Tomar um banho ali na praia. Não, aqui a gente vai fazer aula agora. Vocês se concentrar, tá? Sai junto, perna esquerda. Vai, junto. Direitinha? Não. Ah, esquerda, esquerda. Esquerda, vai lá. Vamos, Kim. Isso. Perna esquerda, bora, querido, vamos. Isso. Desculpa, 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 moça. E foi nesse momento que eu pensei, será que eles não estão se unindo contra mim para dificultar ainda mais o treinamento? Oi, senhor Gustavo. Oi, posso tomar um banho ali com o cachorro na praia? Não, que banho, rapaz. Você tá na instrução, vai, vambora. Tem certeza, meu? Liga o turbo aí, velho. Liga o turbo. Opa, tu tá aí, rapaz. Postura, meu. Isso, eu vou te saudar. Olha aqui, ó. Visão teriférica, pô. Olha aqui, ó. Tem que saber contar a sua esquerda e a direita. Sim, senhor encapitão. Tá manchando, vai. Sim, senhor encapitão. Vai, Jurem, vamos ver, vamos voltar, vai. Olha, deixa eu dar no patinete. Olha pra frente, olha pra frente. Você não pode dar novidade, fi, ó. Tira o cachorro do lado, eu te falei, filho, não é. Você fica do lado, é isso aí, olha pra frente, tá? Vamos lá, hein? Isso, melhorou demais. Opa, agora melhorou. Vamos lá. Agora tem que avisar o petinho estufado, olhando pra frente. O cachorro já sentiu que tem a liderança. Ó, esse aqui mereceu um like, hein, rapaziada. 100 no likes, meta pra mais vídeos assim, hein? Show. Esse Nathan, não sei, ele anda muito devagar, ele não pegou o ritmo ainda do canil. Bora, Nathan, bora. Vamos lá, Nathan. Vamos aqui, jump. Jump, queimou a cara. Aí, balão. Agora, Matheus, tirar um cochilinho, né? Porra, depois os dogs pregaram o dente mais, hein, pariu. Exame, né? Dá uma relaxada. Treinão cansativo pra... Pulamos, mordemos. Piscininha, não. Partiu, partiu. Aquecida, né? Os seus bisonhos, vocês estão achando que tá na praia? É o curso, conclusão de um dia, treinador. Pô, cara, amor de Deus, ó. Pessoal esperando a água. Você não quer concluir hoje, vai ligeiro, vamos lá. Cara, eu quero receber esse certificado, mas tá difícil. Agora, nível 3, aquático aqui. Ô, Nathan, você não entrou ainda? Não, o que é isso? Você tá te esperando, tá? Acho que não precisa. Não, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai lá. Vai com ele ali, ó. Com esse dog aqui. É esse aí, vai lá. Ajuda aí. Tudo pelo certificado. Ele quer fugir de mim, ele quer fugir. Enquanto eu tava me ralando na piscina dos cachorros, a minha mãe... A gente tá fazendo terapia. Acho que ela não tava muito preocupada comigo, não. Então, bora pro... Ó, aqui não tem só cachorro, não. Me falaram que esse aqui é o pônei mais bravo do canil. Ó, tá passando bem nas etapas, né? Nessa etapa aqui, sabe o que vai ser? Você vai andar com esse Capitão Mini Horse aqui e os cachorrinhos vão estar interagindo com ele, tá? A única coisa que eu quero que você faça é não cair dele. O resto tá beleza. Tá de boa. Tá facinho. Tá facinho. Olha o tamanho do tamanho. Chama o Capitão Mini Horse. Capitão Mini Horse. Vai. Vamos, vamos. Vai treino físico isso aqui, meu irmão. Olha só. Tranquilo, você tá muito mal nessa parada. Mais ou menos. Agora você vai terminar esse curso aqui sendo professor. Fechado. Aproveitar que seu pai vem, você vai instruir ele como colocar. Ah, não vai ser pra mim? Você é um clobaia de cão de guarda. Não vai ser pra mim? Agora é de você, é pra ele guarda. Ah, é você então, Rodrigão. Eu só tô filmando aqui. Vai lá, vai lá. Eu só tô filmando. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Ele vai precisar desse negócio. Vai lá. Quer moleza, senta no pudim, Rodrigão. Deixa eu ver se tá inteiro porque tem que voltar do mesmo jeito. É isso? É isso aí. Olha só. Olha só. É o que passa a mordida, né? Coisa boa! Que que é isso, meu? É mais bonito que terno! Eu não entendi ainda, mas que que é isso? Consegui conduzir melhor se eu não tiver. O que eles me mandaram aqui? Fala assim, ó... Renata, eu não entendi o que tá acontecendo aqui. Rodrigão, Rodrigão, presta atenção. Ó, esse cachorro aqui... Ele quer o bastão que tá nas suas costas. Eu acho que é melhor... Chama minha mãe, chama minha mãe! Ó, agora foi, Rodrigão! Vai, vai, vai! que ele é treinado pra isso, já faz anos que ele está num treinamento e tudo isso aqui ele já sabia, eu só dei os comandos certos. Pra onde, Gustavo? Pra onde que é o nível final, moleque? Agora você vai na última prova sua, a prova que vai diferenciar as crianças dos homens, tá? Os caras são muito bravos. Dá uma olhada aí, agora é com você aí. Entra aí e vira cachorro junto com eles antes de você relaxar aí. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. Vem por todo lado, galera. Bom demais, que delícia. De iogurte ainda, mano. Muito bom. Bom demais, bom demais. Senhor Nathan, você concluiu o seu dia aqui com a gente de trabalho. Sim senhora. Obediência com cães, entrou no lago, botou seu pai pra fazer a proteção. Com certeza. Gustavo, será que ele concluiu com sucesso esse dia de treinamento aqui na Confiança? Concluiu? Não só concluiu, como... Batando o cu! Valeu demais, galera. Valeu todo mundo aí. Obrigado, Confiança, por essa oportunidade. Se inscreve no canal e rumo aos 3 milhões de inscritos. Até a próxima e... Fui!